Começa a decisão. O Bragantino experimenta o goleiro Luiz Henrique, que está atento. Mais atento ainda está o Ponta Moura. Ele recebe de Marquinhos e chuta forte para marcar o primeiro gol do jogo. 1 a 0 para o São José. O Bragantino se assusta, mas vai para cima do adversário. Luiz Miller fica cara a cara com Luiz Henrique. O goleiro tira com o pé. Pensando em ser campeão, o São José ataca, mas Romildo perde a chance de fazer o segundo gol. Eugênio derruba Valmir dentro da área. É pênalti. Ivair bate, marca... ...e comemora com um peixinho. O gol que colocou o Bragantino com a mão na taça foi de gatãozinho no segundo tempo. Ele recebeu de Mário e colocou no canto. Esta Luiz Henrique não conseguiu pegar. Era a virada no placar. E a taça para o Bragantino. A torcida fez a festa. Invadiu o campo, deu volta olímpica com a taça, enquanto os dirigentes já pensam no futuro do time. O objetivo é manter o elenco, reforçar se possível, para que possa fazer uma grande participação no que vem nesses dois campeonatos.